Olá, Johnny. Camiseta preta. Câmera. O que você quer? Um amigo. Número desconhecido. Quem tá falando? Vamos, a gente tem que sair. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Ah, que droga. Faça o que você quiser. Vai pra machucar ele, por favor. Olá, Jonathan. Esse é o nosso futuro. Onde é que eu tô? Sami, por que não mostra pro novato como funciona? Por favor, eu não posso fazer de novo. Quer me ajudar? Eles estão usando os nossos medos pra infectar e controlar a população. Estão usando o medo pra controlar o próprio país? O medo é uma arma para nos conjolar. Está feito. Nós temos que sair desse lugar. Fobias Distribuição a dois filmes.